Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br. Link na descrição. A Mona é uma boneca que eu gosto bastante do mochileiro. Eu tô usando pouco ela, mas eu acho que em breve eu vou voltar a usar, e você também. Sabe por quê? Após o New Village. O New Village é um boneco só um pouquinho fresco. Só um pouquinho fresco. E meio que por um tempo indeterminado, a melhor equipe do New Village vai ficar travada. Em Zongiri, Kazuh é Mona. Então vamos conversar um pouquinho de essa Mona, essa astróloga que finge que é falida, só que na verdade ela é descontrolada com cartão de crédito. Bem, quem fala aqui é o Algaime do Instagram.br, pois é o maluco do Genshin. Que tem um canal secundário pra se zicar nesse. Que tem a Twitch e o Discord, que é onde eu consigo falar de verdade com vocês direito. Que tem o clubezinho de membro, de 1,99 pra ajudar a bancar o canal. Mas acho que o mais importante é se inscrever mesmo. Se inscrever, deixar o like e compartilhar aí. Como é que foram suas experiências com a Mona. Se você vai usar ela com o New Village, se você tá afim de pegar ela. Rezando pra darem uma dela. Duvido que dêem, mas é a vida, né? A Mona, ela é uma boneca que eu curto bastante ela. Em estética, um pouco da personalidade dela. E ela acende em recarga de energia. Tanto que recarga é um dos atributos foco dela. Por quê? Se a gente ver aqui, eu acho que é essa passiva aqui. 20% da recarga dela vira dano Hydro. 20% da recarga. Isso aqui é meio que a passiva da Raiden, um protótipo dela. O ponto é, até 200 de recarga, tanto a Mona quanto a Raiden ficam iguais. Depois dos 200, a Raiden vai ao finito e além. Depois dos 200 de recarga, ao finito e além. Isso aqui é bem legal. Gosto dessa passiva aqui. Ela ajuda bastante. Até dá pra fazer a Mona em cima dessa passiva, mas tem uns que preferem não fazê-la em cima dessa passiva exatamente. A outra passiva dela é ligada à habilidade elemental dela. Por quê? Como é que funciona? A Mona, ela é uma boneca que tem um dash especial. Esse dash especial, depois que você aprende a lidar com ele, fica legalzinho. E essa passiva faz com que, se você ficar 2 segundos no dash e tiver um inimigo por parto, você invoca por 2 segundos um fantasminha ilusório. Igual ao da habilidade elemental, só que mais fraquinho. Porque esse fantasminha da passiva dá só metade desse dano aqui dessa explosão. E pra falar em dano de explosão, esse fantasminha, ele aplica um certo Hydro numa areazinha. Ele é okzinho, ele é um chamariz. Um tauntzinho. Que dá um daninho de aplicação Hydro contínua. E depois estoura. É legalzinho? É legalzinho. O problema é que tem aqui esse B.O.D. Não gera energia quando é invocado, só quando estoura. Ele não fica esses 12 segundos em campo, ele estoura antes. Então não é uma aplicação Hydro tão confiável assim. E assim, vamos dar habilidade elemental pro ataque normal? Porque o que acontece? A Mona tem alguns que fazem ela em ataque carregado. Por quê? Vocês vão ver nas constelações isso. Mas eu acho que a Mona, ela não é uma boneca pra mexer com isso aqui não. De ataque normal, nem de carregado. E por que o pessoal quer fazê-la de carregado às vezes? Não só por causa das constelações, mas também por causa disso aqui, ó. Esse multiplicador aqui. Ela é de Hydro. Se eu não me engano, Hydro, quando vaporiza, causa o dobro de dano. Ah, então isso aqui é tipo 500% quando vaporiza? É tipo isso. Só pra vocês entenderem como é que é o esquema. Mas é carinho, bem carinho o carregado dela. E vamos pra onde o bicho pega? A ultimate dela. Como é que é a ultimate dela? É uma explosão que dá um dano Hydro bem considerável e aplica um debuff no inimigo. Como é que é o esquema? Você usa a ultimate. Vai aplicar uma bolha nos inimigos que estão no range da ultimate. Assim que você bater no inimigo, estoura o dano Hydro. E ativa o presságio. O presságio é um debuff que fica preso ao inimigo. Que como você pode ver, é um bônus de dano. Que todo mundo que bater naquele inimigo, vai ter acrescentado no dano que ele dá no inimigo. Dura 5 segundos. Tem umas pessoas que fazem o seguinte. Congelam essa bolha que estende a duração do presságio. Então sim, a Mona dá pra colocar com uma Ayaka numa boa. Tanto que pra quem não tiver cocô, mexer em rei, uma Mona e uma Diona fica muito bem com a Ayaka. Como dá pra ver, a recarga é 15 segundos e tem 60 de custo. É uma ultimate legalzinha. Se fazer uma vaporização disso aqui dói. E as constatações dela ajudam bastante ela tanto no ponto de suporte quanto de DPS. A primeira é legal porque o que acontece? Quando um aliado bater o inimigo que tá afetado pelo presságio da ultimate dela, todo mundo da equipe, pelo que eu entendi, vai dar naquele inimigo afetado pelo presságio por 8 segundos mais dano de reações que envolvam Hydro. Sim, de reações que envolvem Hydro. É interessante, 15% de dano pra qualquer reação de Hydro feito naquele inimigo. Isso é bem interessante. Mas é só durante o presságio. E eu quero lembrar, uma vez que o inimigo com o presságio foi derrotado, você perdeu o presságio. Isso que é uma constatação boa na minha opinião. Já essa segunda é um dos motivos de quererem fazer a mona pra dano de ataque carregado. Você tem 20% de chance de uma vez a cada 5 segundos, um ataque normal seu desencadear um ataque carregado adicional. Ou seja, não consome energia. É por causa dessa constatação que eles tentam fazer a mona de carregado, mas acho que ela é mais pra suporte. Essa 3 dela é legal porque melhora o dano da ultimate. O ponto é, a ultimate dela só chega até 60% de bônus de dano. Então não. Nível 11, 12 e 13 só aumenta o dano que dá. E é um dano cavalo que dá. Será quase 800. Isso aqui é C4 dela, mas que é muito legal quando eu li também. O presságio faz com que dê taxa crítica. Quando alguém bater o inimigo afetado por presságio, os ataques desse alguém nesse inimigo afetado por presságio tem 15% a mais de taxa crítica, isso que é muito legal. E tem as últimas duas constelações. Melhorar a ilusão? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não sou um grande fã dessa ilusão dela. E tem a C6 dela, que é bem bagunçada. Por quê? Enquanto você tiver a nossa esquiva especial, você vai acumular um buff, que aumenta o dano do seu próximo ataque carregado. 60% de vez em quando, e vai até 180%, por cento a mais de bônus de dano naquele ataque carregado. Dura até 8 segundos esse buff. É uma constelação estranha, que eu acho que é mais pra combar com a arte, eu tive que fazer uma esquiva pra evitar um ataque. Então eu ganhei esse buffzinho pra pelo menos não perder tanto tempo assim. Não sei se vocês perceberam, só que a Mona, ela tem umas 3 constelações que envolvem o ultimate dela. São meio de suporte essas 3. Ela tem duas que é só pra DPS e tem esse treco aqui. Então a Mona, na minha opinião, dá pra fazer DPS? Dá. As constelações fazem ela virar DPS? Faz. Só que ela eu acho que é mais pro suporte mesmo. Tanto que o meu artefato favorito na Mona é o seu da insulação. Por quê? Dá bastante energia pra ela, e faz com que a energia vire bônus de dano na ultimate. Acho até a passiva, que faz com que a energia vire dano no Hydro. E ela ainda tem por cima o que mais? É. E ela tem ainda a ultimate, que bate pra caramba. Então isso aqui fica muito legal nela. Tem outros artefatos? Sim, tem outros que dá pra pôr nela. Se você tiver fazendo a DPS, sonho de ninfa, dá pra pôr nela. Recomendo? Eu já falei, recomendo mais ela pra suporte. Dá pra pôr sonhos dos dourados? Dá. Porque eu acho que na versão dela de táxicos carregados, ela consegue fazer mais reaçãozinha. É forçar a barra? É forçar a barra. Mas faça por sua conta e risco. Um outro suco conta e risco é o Reminiscência Nostálgica. Até dá pra pôr nela, só que aí tira a energia dela, então não sei não. Mas será mais pra táxicos carregados e normal, por aí vai. Profundezas do Coração fica legal na Mona também, tá? Pra pôr nela. Fica legal também. Tem um antigo Ritual Real, que é um bem bacana também pra suporte. O que dá dano de ultimate pra ela. E dá isso aqui, ataque pra equipe, que é mais um suporte pra combar junto dela. Então isso aqui é pra ela ficar mais suporte, menos burst. E tem mais umzinho pra colocar a mão dela, que é isso aqui, trupe itinerante. Dá proficiência e dano de ataque carregado. Eu recomendo ela colocar isso. E a Mona dá pra fazer uma espécie de salada de fruta com os artefatos dela. Por quê? Você pode colocar tanto ataque quanto recarga aqui, na sua areia. Porque a Mona, ela tem só 60 de custo. E ela acende com ainda recarga de energia. Então pra ela é mais simples você ficar com a recarga que ela precisa. Que é uns 170, 200 e olhe lá. Aí já que ela tem aquela passiva que recarga, vira energia pra ela. Dá tanto pra colocar dano Hydro quanto ataque aqui. Dano Hydro é um pouco melhor? Sim, é um pouco melhor. Mas dá pra pôr os dois. Aí fica a critéria do sub-atributo. Aí por fim, depende de Impact. O que você vai colocar na sua tiara depende pura e exclusivamente da sua taxa crítica. Com 1,60 de taxa, beleza, coloca dano crítico. Tá muito menos do que 60? Aí você coloca taxa crítica aqui. Sub-atributo, já sabem. Taxa crítica, dano crítico, ataque por cento, recarga de energia. São os quatro principais. Dá pra pôr proficiência? Dá, só que não é tão bom assim. Dá pra pôr ataque flat? Dá. Só que não é tão bom assim. Então foca aí nesses atributos. Uma outra coisa que é legal da Mona é que ela pode usar muitas armas. Muitas armas mesmo. Dá pra usar a maioria das armas de cinco estrelas numa boa. O legal da Mona é que dá pra você colocar o catalisador do... Por um exemplo. Escaramujo nela, do Wesley. Pra ela ser um pouco mais de main DPS. Dá pra pôr aqui o Prova de Kagura. Dá pra colocar também aqui, ó. Orações perdidas nela. Oração perdida um pouco mais pela DPS. Mas dá pra pôr também pra Burst. O Atlas Celestial famoso por colocarem na mão dela. Tanto que vira e mexe. Meio que, abre aspas, a arma assinatura dela. O Atlas Celestial. Porque querendo ou não, ela é o quê? Ela é astróloga. Mexe com estrelas. Outros agressos dá pra pôr na mão dela também. Aqui, ó. Olho dos Joramentos. Que é de evento. Ó. Usou a habilidade da recarga e da ataque. Opa. Recarga. Opa. Recarga. Com o céu da insolação vira dano pra Ultimator. E recarga vira dano Hydro pra ela também. Maneiro isso. Aham. Bem legal. Anel de Hakushin dá pra pôr também. Só que tem que ter aquele bonequinho elétrico maroto. Pra quem for inventar de usar ela pra tá carregado. Olha aqui. Conto de Dodoco. É. Carta náutica eu acho que nem tanto. Porque é proficiência. Reação elemental. Eu não acho que sim tão pesado pra Mona. Mas pra quem que faz a verdadeira Mona de suporte. O protótipo Umbar é a passiva choppa. Mona full suporte. Por causa disso aqui ó. Curar e dar energia. Isso que é bacana. Lógico. Sinfonia é um imbatível na mão dela. E o famoso. Histórias de caçador de dragões. Pra o que é? Pra fazer ela ser aquela verdadeira suporte da vida. E o negócio da Mona é meio que usar pra pôr ela em qualquer equipe. Tanto que uma equipe famosa dela. Que eu às vezes uso inclusive. Equipe de nuke dela. Pra falsificar seu dano. Pega uma Mona, um Bennett e um Kazuha. Ai se aquele personagem não der dano. Ai se ele não der. Ele não vai dar por causa de um desses dois motivos. Ou ele não faz reação elemental. Ou ele não escala com ataque. Beleza. Vamos vir aqui e dar uma surra nesse bicho aqui. Só pra vocês verem como é a força de Dona Mona. Será mais legal ao invés da Yorimi? Ataque o seu Zongli. Esse é mais legal. Não. Dá o Kazuha. Olha, 100k de dano. Numa boinha. E aí o bicho pegou o debuff. A bolinha dá um pouco mais de dano. Vamos tentar com o Carlos rodou outro bicho. Só pra vocês verem como é que é a porrada. Mano do céu. É dificuldade. Sem igual. 150. Consegui o vaporizar. Consegui fazer tudo. 150. Não é 200. Mas acho que tá bom pra Manuki. Consegui aquela pra buff e não pra dano. Tá aí. Demorou, mas conseguimos. Isso aí é a Mona. Vamos ver se eu jogo mais com ela agora que o Gillette vem. Vamos ver se eu uso mais essa linda, né? Enfim, tá aí. O vídeo de hoje é esse. Tentando explicar como é que funciona a Mona. E se preocupa não. Eventualmente você ganha uma. Eu só não sei quando é que é eventualmente. Bom. Vamos por aqui. Então, falou. E tchau pra você, né?